51, 2, 3, é freixo. Alô, gente, você que é da Tijuca, amanhã, sexta-feira, dia 12, estarei em frente à Universidade Veiga de Almeida, entregando o nosso material e conversando com todos os eleitores. Se quiser ajudar a aparecer lá para pegar o material e conversar com a gente, tá mais do que é convidado. Sexta-feira, dia 12, meio-dia, em frente à Veiga de Almeida. 51, 2, 3, é freixo. 1, 2, 3, é freixo.